Olá pessoal, vamos continuar aqui com os nossos vídeos, acompanhando a aula do professor Jean. Hoje eu aprendi aqui um pouco sobre IoT, consumindo NTP. NTP vem de Network Time Protocol. São protocolos aí usados em servidores na internet que fornecem horário, data e horário. Vamos dar uma olhada aqui no conteúdo da aula. Estamos então trabalhando com o exemplo 4, consumir um web service. De RTC para atualizar a data, a hora do relógio interno do SP32. E vamos exibir também na página HTML. Algumas informações nesse site aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Então aqui tem um resumo básico do NTP. Servidor NTP é o Network Time Protocol. Permite que os administradores possam aí sincronizar todos os computadores de uma rede. É um servidor principal. Esse é o básico. Isso vai manter aí todos os relógios das máquinas de rede, no mesmo tempo, para evitar conflitos de agenda. Vamos lá ao nosso código. Aqui no código, nós precisamos incluir a biblioteca time.h. Então está aqui o include time.h. Vamos dar uma instrução para utilizar o servidor na porta 80. Nossa porta web, a porta padrão. Vamos criar uma variável para guardar aqui o nosso fuso horário. Então no caso do Brasil, o fuso horário é menos 3. Isso é baseado no meridiano do Grand Wish. Nós estamos a três fuso horários a leste, à esquerda, olhando a divisão do planeta pelos meridianos de Grand Wish. O distanciamento longitudinal, vamos dar uma olhada aqui na internet para relembrar um pouco de geografia. Lembrando um pouco de aula de geografia, nós temos aqui o nosso planeta de forma plana. Temos um meridiano a zero graus, conhecido como meridiano do Grand Wish. A leste, o meridiano vai decrementando a cada 15 graus de uma hora. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. O globo é dividido em 360 graus. Nós temos, a partir do Grand Wish, a nossa direita aqui, a leste, os positivos. A hora vai aumentando. O meridiano aqui de 1, de 2, de 3. Aqui temos a classe melhor. Bom, nós estamos aqui em torno de São Paulo. O nosso meridiano é de menos 3. Se for meio-dia e deslocarmos para a direita, para o leste, a hora aumenta. Então, nós vamos aqui de menos 3 para menos 2. Se for meio-dia, em menos 2, o horário aqui será uma hora da tarde. Se nós recuarmos aqui, irmos mais negativo, irmos mais a oeste, a esquerda, o próximo meridiano é menos 4. Quem está aqui em menos 4, comparado com menos 3, está uma hora atrasado em relação a menos 3. Se aqui for meio-dia, no meridiano de menos 4, serão 11 horas da manhã. Ok? Bom, pessoal, agora é só relembrar um pouco de geografia. Vamos voltar ao nosso código. Uma vez estipulado o código, nós vamos criar aqui uma rotina de conexão com a internet usual. Vamos colocar um while aqui para tentar 30 vezes a conexão. Uma vez conectado, nós vamos pedir para anotar o IP. Nós vamos precisar desse IP para ir no browser, no navegador, colocar esse IP lá e obtermos em HTML o horário da conexão do nosso ISP32, a rede, ao servidor de horas, de data. Vamos aí verificar se está conectado. Se estiver conectado, vamos colocar a data e horas. Se não, se não conseguimos conexão, vamos deixar tudo zerado. Portanto, vamos deixar aqui a variável hora com uma string aqui, tudo zerado de condições de referência de data e hora. Portanto, depois iremos escrever relógio. Uma vez conectado, vamos escrever página web. Ok? Temos aqui a nossa configuração HTML da página. Qualquer um pode criar uma formatação HTML. Ok? Depois desconectou, cliente desconectado. Isso é feito uma única vez para pegarmos o horário do momento da conexão. Vamos agora, então, carregar. Vamos executar aqui, vamos compilar o programa e vamos carregá-lo no nosso ISP32. Deixa eu conectar, deixa eu colocar o ISP32 aqui na porta. Pronto, nosso stack já foi compilado, nosso programa. Vamos pressionar aqui o botão BUT para poder carregar o nosso ISP32. Vamos abrir a porta serial, nosso monitor serial, verificar a comunicação da porta serial. Vamos parar aqui a auto-rolagem. Vejam, na primeira tentativa, ele já conseguiu se conectar. Nós temos aqui o IP. Vamos dar uma olhada no nosso servidor. Vamos ver a página do servidor, o horário que está lá no momento. Vejam que temos aqui 14 horas e 57 minutos e aqui 14h56, né? O tempo de eu abrir aqui a página. Vejam que o nosso está com uma hora a mais. É como se estivesse pegando o horário de verão. Então, o servidor e a página em questão do NTP aqui, o nosso NTP.br, vou mostrar no código onde nós pegamos essa página aqui, onde conectamos ao servidor, ela trabalha com o TC. É um padrão geral aí para as redes e o ajuste cabe ao sistema. Aqui no meu sistema, no meu notebook aqui, eu estou com o horário quase igual ao do servidor. Há um pequeno... A hora foi... Está correta, foi ajustada, está batendo, tá? A do sistema do meu computador está de acordo com o do servidor de tempo, de horas. Vejam que o nosso ESP32 não está. Está como se estivesse com o horário de verão. Alguma coisa do sistema com a comunicação com o ESP32 causa isso. Vamos aí, então, tirar uma hora aqui do nosso algoritmo. Vamos para isso, então, jogar um fuso horário negativo, acrescentar um negativo. Menos 3, vamos para menos 4. Ele vai diminuir essa hora aqui. E vamos ajustar a hora. Vamos lá no nosso código. A conexão ao servidor se dá pelo endereço aqui na página da internet, pool.ntp.br, tá ok? É por aqui que nós estamos nos conectando, config time 3600. Isso aqui é um comando, aqui é uma instrução que está dentro daquela biblioteca time H, tá ok? Então, para podermos acessar e utilizar o servidor, nós temos que fazer isso aqui. E o endereço é esse aqui, daquela página ao qual nós estamos comparando. Agora, vamos ajustar o nosso algoritmo. Vamos tirar aqui, em vez de menos 3, vamos colocar menos 4. Ah, outra coisa, vamos dar uma olhada aqui no nosso, na nossa porta serial. Vejam só, tentativa de 30.00. Nós tínhamos aqui a possibilidade de 30 tentativas. Na primeira tentativa, ele já conseguiu conectar, perfeito. Através do serial println.wifi.local.ip, obtemos ip, está aqui o ip do SP32, onde ele está conectado. E aí escrevemos, capturando data e hora do servidor, tá ok? Colocamos o... Mandamos colocar a hora, o dia, nesse formato. Aqui, tá? Tá? Vamos agora, então, rodar, compilar com o ajuste feito. Então, vamos aqui, compilar. Deixa eu pegar o SP32. Bom, podemos agora, então, carregá-lo. Já compilou. Vamos abrir a porta serial novamente, monitor serial. Vamos ler o monitor serial. Vamos parar a autorrolagem. Vejam que ele conseguiu se conectar na segunda tentativa. Temos aqui agora o ip. Vamos ver lá na nossa página da internet, no nosso htm, em nossa conexão local. Está ok? Estamos trabalhando em conexão local. Vamos, então, colar aqui o endereço do ip. Vamos dar um enter. E vamos ver o horário da conexão do nosso ESP32 ao servidor de horas. Vejam, deixa eu abrir aqui o nosso terminal. Vamos comparar. Vejam que ele entrou aqui às 15 horas, 1 minuto e 8 segundos. Aqui só tem hora e minuto. 15 horas e 1 minuto. Está batendo. Ok. Vamos ver aqui o nosso servidor. 15 e 2. Já passou um minuto do nosso teste aqui. Eu andei fazendo algo, não foi simultâneo. Mas vejam só. Temos agora o horário sincronizado. Esse é o horário do momento em que o nosso ESP32 entrou no servidor. E aí nós obtivemos aqui o sincronismo de horário. Nós podemos comparar o horário com o servidor. E é isso que temos por hoje, pessoal. Estou aí repassando o que eu estou aprendendo na aula do professor Jean. Está ok? Bom, até um outro vídeo. Até mais, pessoal. Tchau.